Pedido de asilo. O que é? O que não é? Como isso funciona? Chegou há pouco tempo? Informações importantes. Se você foi levado para um centro de alojamento, você também será levado para a delegacia de polícia para pedir asilo. Antes de ir pedir asilo na delegacia de polícia, é importante que você saiba o que isso significa para decidir o que fazer. Somente se você pedir o asilo, você poderá ficar no centro de alojamento. Se você deixar o centro de alojamento, perderá o direito de ficar em um centro de alojamento em toda a Itália. Asilo. Autorização de residência. Acolhimento. O asilo é uma proteção que é concedida a quem sofre ou está em risco de sofrer tratamentos desumanos ou degradantes em seu país de origem. Aqueles que pedem um asilo político recebem uma autorização de residência e são acolhidos, até obter a resposta. Se a resposta for negativa, você perde a autorização de residência e o direito a ser acolhido. Torna-se irregular. Se a resposta for positiva, você continua a ter uma autorização de residência, mas o acolhimento terminará após algum tempo. Onde pedir asilo. Você só pode pedir asilo no país em que você deixou as suas impressões digitais. Se você for para outro país depois, as impressões digitais o enviarão de volta. Asilo. Motivações. O asilo não é concedido a todos, mas apenas a certas categorias de estrangeiros. Aqui estão as principais razões para pedir asilo. Razões para pedir asilo. 1. Razões políticas. Se você escapou do seu país porque você é perseguido por suas ideias e ou atividades políticas, você pode solicitar e obter asilo. Razões para pedir asilo. 2. Motivos raciais. Se você escapou do seu país porque pertence a uma raça e ou grupo étnico perseguido, você pode solicitar e obter asilo. Razões para pedir asilo. 3. Razões religiosas. Se você escapou do seu país porque é perseguido por suas crenças e ou atividades religiosas, você pode solicitar e obter asilo. Razões para pedir asilo. 4. Razões de orientação sexual. Se você escapou do seu país porque você é perseguido por sua homossexualidade, você pode solicitar e obter asilo. Ninguém no seu consulado ou entre seus concidadãos vão saber sobre isso. Todas as suas declarações permanecerão confidenciais. Razões para pedir asilo. 5. Condenação à morte. Se você foi condenado à morte ou está em risco de ser condenado à morte no seu país, você pode solicitar e obter asilo. Razões para pedir asilo. 6. Guerra. Se houver guerra no seu país, você pode solicitar e obter asilo. Razões para pedir asilo. 7. Ameaças terroristas e ou criminais. Se você está em perigo por causa de terroristas ou outros criminosos, mas somente em caso seu governo não queira e ou possa protegê-lo, e você pode provar isso, você pode pedir asilo. 8. Objeção de consciência. Se você é obrigado a fazer o serviço militar no seu país, mas você é totalmente contra o uso de armas por razões de consciência, você pode tentar pedir o asilo. 9. Violações sofridas em outro lugar. Se você sofreu violações graves como tortura, agressão sexual, escravização, em um país diferente do seu em que você estava morando e de onde escapou, ou onde passou durante a sua viagem, você pode tentar pedir o asilo. 10. Razões para pedir asilo. 10. Outras razões. Se você está em perigo por outros motivos, por exemplo, violência doméstica grave, mas apenas caso seu governo não queira e ou possa protegê-lo, e você pode provar isso, você pode tentar pedir asilo. Asilo. O que não é? Em muitos casos, os pedidos de asilo são rejeitados porque se baseiam em motivos que não têm nada a ver com o asilo. Aqui estão alguns exemplos. Asilo. O que não é? 1. Pobreza. Não há proteção por razões econômicas. Se você deixou o seu país porque é pobre, você não vai obter nenhuma proteção. Asilo. O que não é? 2. Trabalho. Não há proteção por motivos de trabalho. Se você deixou o seu país porque está desempregado e quer procurar emprego na Itália, você não vai obter nenhuma proteção. Asilo. O que não é? 3. Família. Não há proteção para aqueles que não podem sustentar a família no seu país. Familiares doentes? Irmãos e irmãs que precisam de ajuda para pagar a escola? Se seus problemas forem estes, você não vai obter nenhuma proteção. Asilo. O que não é? Violências privadas. Não há proteção se você escapou de uma família ruim. Brigas na família? Discriminação entre você e outros membros da família? Injustiça na herança? Essas razões não lhe dão direito a obter nenhuma proteção. Asilo. O que não é? 5. Outros tipos de violência. Não há proteção para conflito com outros cidadãos do seu país. Brigas com os vizinhos? Conflitos de propriedades? Brigas com outras famílias para casamentos? Herança? Não são motivos para obter proteção, especialmente se você não apresentou uma queixa. Asilo. O que não é? 6. Problemas com a justiça. Não há proteção se você é acusado de um crime no seu país e você escapou para evitar julgamento ou condenação, a menos que você tenha sido condenado à morte ou corra risco de ter tortura como punição. Asilo. O que não é? 7. Feitiço. Não há proteção se você acha que alguém lhe fez um feitiço. 8. Risco de expulsão. Quando você for pedir proteção, eles vão te perguntar por que você veio para a Itália, verbalmente ou através de um formulário escrito. 8. Se os seus motivos são econômicos, de trabalho, familiares, relacionados com brigas, com a justiça ou com feitiço, as autoridades italianas não aceitarão o seu pedido de proteção. Pelo contrário, aplicarão a lei italiana para os estrangeiros que entram ilegalmente no país. Eles lhe darão uma ordem de expulsão. Consequências da expulsão. Se você receber uma ordem de expulsão e estiver morando em um centro de alojamento, você perderá o direito de permanecer lá. A expulsão é registrada em todos os países europeus. Você não poderá pedir asilo em outro país. Se você fizer isso, eles o enviarão de volta para a Itália. Pedido de asilo. Se você quer pedir asilo, tem que saber que vai ter que contar em pormenor a sua história, os motivos pelos quais escapou, descrever bem a viagem que realizou, de forma coerente e precisa, com indicações de lugares, horários, meios de transportes, modalidades e custos da viagem. Se informe. Em resumo, antes de pedir asilo, se informe. Só assim você vai poder elaborar o seu pedido corretamente. Todas as histórias são diferentes. Você provavelmente deixou o seu país por muitas razões diferentes. Apenas falando sobre isso com a gente, vamos poder ajudá-lo a avaliar se existem motivos para pedir asilo. Onde se informar? Entre em contato com o Naga. Somos voluntários e o nosso trabalho é gratuito. Ouviremos a sua história e responderemos as suas perguntas. Endereço Naga H.A.R. via San Colombano, nº 8, Milão. De segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18h30. Ou online nos links abaixo.